Salve o caboclo flecheiro! Seu flecheiro quando vem pra sua aldeia Ele vem beirando o rio, ele vem pisando areia Caboclo mora no fundo da mata Onde Piaurutu e Aboiuna e Jararaca Caboclo mora no fundo da mata Onde Piaurutu e Aboiuna e Jararaca Seu flecheiro quando vem pra sua aldeia Ele vem beirando o rio, ele vem pisando areia Caboclo mora no fundo da mata Onde Piaurutu e Aboiuna e Jararaca Caboclo mora no fundo da mata Onde Piaurutu e Aboiuna e Jararaca Salve o ponto!